Música Lábios com sabor de hortelã Olhos cor de céu, pele de maçã Sonho de mulher se descobriu Vive uma ilusão que ainda não sentiu O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou nesse sonho meu Tímida, um beijo tímido ao no ar Mágica, a simples mágica de amar Se despiu da fantasia Se vestiu de amor Tímida, um beijo tímido ao no ar Mágica, a simples mágica de amar Se despiu da fantasia Me vestiu no sonho desse amor Lábios com sabor de hortelã Olhos cor de céu, pele de maçã Sonho de mulher se descobriu Vive uma ilusão que ainda não sentiu Hum, 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 hum O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou nesse sonho meu Oh, oh, oh Tímida, um beijo tímido ao no ar Mágica, a simples mágica de amar Se despiu da fantasia Se vestiu de amor Oh, oh, oh Tímida, um beijo tímido ao no ar Mágica, a simples mágica de amar Se despiu da fantasia Se despiu da fantasia Me vestiu no sonho desse amor Tímida, um beijo tímido ao no ar Mágica, a simples mágica de amar Se despiu da fantasia Se despiu da fantasia Se despiu da fantasia Me vestiu no sonho desse amor Mágica, a simples mágica de amar Se despiu da fantasia Me vestiu no sonho desse amor Mágica, a simples mágica de amar A CIDADE NO BRASIL